Bom pessoal, mais um videozinho aqui no nosso humilde canal, novamente no tema raridades. Hoje vamos falar da coleção de fitas cassetes do meu pai. Na verdade parte da coleção, ele tem muito mais que isso, só que está num local meio difícil de retirar, então eu vou mostrar as que estavam mais acessíveis. Aqui a gente tem, com exceção dessas três aqui, que é do estojinho de fitas cassetes, que eu mostrei em alguns vídeos anteriores. Aqui nós temos as fitas cassetes que vinham já com o nome do artista, fitas de banda no caso, que nem aqui Amado Batista, Musical JM, Bone M, Roberto Mendes, Os Futuristas, Conjunto Magic Brás, México Brás, Porca Veia, aqui tinha, era conjunto de músicas, né, Alta Tensão, Volume 2, Sidney Lima, e entre outros, né, o nosso saudoso Teixeirinha aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui, a coleção, a parte da coleção das fitas cassetes do meu pai, aqui as fitas que você comprava, conhecida como fitas virgem, vocês compravam ela sem música nenhuma, você mesmo gravava, algumas personalizadas aqui, ó, inscritas em máquina de escrever, o nome das músicas que foram gravadas na fita, né, fita cassete. Boa parte dessas fitas mais antigas aí era usada no gravador do meu pai, aqui, que também eu usei, eu mostrei ele em vídeos anteriores, né, um gravador bem antigo, e algumas naquele rádio que eu mostrei, vocês também viram vídeos anteriores lá, o rádio que a gente usava aqui em casa para escutar músicas antigamente, né. E acredito que o mais interessante desse vídeo aqui, muitos não conhecem, mas existiu a fita de limpeza, meu pai tem até hoje. O que que se trata? Uma fita cassete, que na verdade ela não é uma fita, né, ela não tem fita. Ela tinha um conjunto de engrenagens, e quando você girava a escovinha aqui, ela limpava o cabeçote do toca-discos. Acompanhava esse produto aqui, que no caso é a solução, né, a solução que você aplicava aqui nas escovinhas do limpador, né, você colocava lá no seu rádio, no seu gravador, como se fosse escutar uma música, e ele limpava o cabeçote do toca-fitas. Bem interessante, né. Uma raridade aí, muitos não sabem, não conhecem, né, essa aqui da marca Newness. Inclusive eu tenho lembrança do meu rádio de CD, eu tinha um CD que era de limpeza para rádio CD. E quando o CD estava limpando, ele tocava uma música com propaganda da Newness. Uma música que falava da Newness e tal, e ao mesmo tempo ia limpando o leitor do rádio de CD, né. Então aqui, raridade, mais uma raridade para vocês aí. A fita limpadora, fita cassete limpadora. Outra coisa curiosa aqui, a relação que o pessoal comenta muito, caneta com fita cassete. A fita cassete era como se fosse o pendrive de hoje em dia, né. Você carregava suas músicas nela. Umas tem 60 minutos, a maioria que eu tenho aqui é 60 minutos, né. Tinha de 120 minutos também. A maioria é 60 minutos. As virgens, no caso, né. As de bandas tanto faz. Vinha com a quantidade de música ali, independente de tempo. Para você escutar. Já as graváveis, você comprava por tempo, né. Era 60 minutos. Tinha de 120, se eu não me engano. Também tinha a questão das rotações, né. Mas não vamos entrar em detalhes. Então aqui, pessoal. Voltando à história da caneta. Você usava a caneta aqui para rebobinar a fita, né. Quem usava a Walkman, economizava pilha com isso, né. O tempo que ia gastar energia da pilha para rebobinar a fita. Você rebobinava com a caneta. Voltava à posição normal e botava a fita para escutar. Também quando a fita enrolava. Acontecia da fita sair fora aqui do... Da proteção dela e enrolar no gravador. Não toca fitas, né. Aí você tinha que pegar a fita e rebobinar ela de novo manualmente com a caneta. Então é isso aí, pessoal. Mais um videozinho aqui no nosso vídeo de canal. Só falando um pouco aí sobre a história das fitas cassetes aí. E mostrando para vocês aqui a fita limpadora. Fita limpadora de cabeçote. Ela é branca atrás. E na frente aqui ela é transparente para você ver a engrenagem dela, o sistema dela trabalhando. Vamos ver se eu consigo girar aqui para mostrar para vocês. Uma mão é um pouco complicado, né. Esse era o funcionamento dela, ó. E essa parte aqui ficava nos... Na parte lateral aqui onde passava a fita. Então, pessoal, muito obrigado aos novos inscritos aí. Muito obrigado aos comentários de apoio. Espero ter relembrado um pouco aí a... Parte do passado aí com essa realidade aqui. Fita limpadora. E parte da coleção de fitas cassetes do meu pai. Novamente obrigado aos novos inscritos aí. Obrigado aos comentários de apoio. E fui. E aí E aí E aí